Oi, tá voando, bom dia. Vocês tinham atividade na página 20 até a 22 para realizar a atividade. Então vocês tinham que ler aí o texto, A Busca da Felicidade, e depois explicar aqui o que significa esse trecho aí do texto, essa passagem do texto. Alguém gostaria de ler aí o texto para a profe? Dois alunos. Ler o parágrafo, o primeiro parágrafo e o segundo. Quem serão os alunos aí corajosos? Nenhum aluno vai ler o texto? Vou escolher então, posso? Vamos lá. Vai lá, Lucas, pode ler para a professora, vai lá, inicia o texto. Eu não fiz, professora. Pera aí, pode ser, profe? Pode ler. A Busca da Felicidade. A Busca da Felicidade é um combustível que molde a humanidade. E ela é que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade. Felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. Às vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha. Mas a cenoura continua lá. Adiante. Apetitosa nos empurrando para a frente. A felicidade é um truque. Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Mas, na última década, um número cada vez maior deles, alguns influenciados pelas ideias de religiosos e filósofos, têm se esforçado para decifrar os segredos da felicidade. A ideia é finalmente desmascarar esse truque da natureza. Entender o que nos torna mais ou menos felizes e qual é a forma de lidar com a ansiedade que busca infinita causa. Muito bem. Aí vocês tinham que ler ali, depois novamente, explique com suas palavras a seguinte passagem do texto. Aí vocês tinham que ler novamente ali. Felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar, amarrada no nosso pescoço. Às vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha. Mas, a cenoura continua lá adiante. Apetitosa, nos empurrando para frente. Felicidade é um truque. Aí, vocês tinham que explicar aí com as suas palavras o que significa, né? O que a autora quis passar aí para nós com essa informação. O que vocês fizeram? Vamos lá, galera. Vou começar a chamar o nome, se não responder. Vamos lá, o que fizeram aí com essa passagem? O que vocês explicariam? Deixa eu pegar aqui a chamada, que eu vou começar a chutar o nome. Vamos lá. Gustavo, o que você fez? Ah, na um ali? Isso. Eu coloquei que a felicidade é uma tentação. Uma tentação. O que mais? Lucas, o que você fez? Eu não fiz, prof. Ah, então vai fazer para mandar a atividade para a professora. Eduarda, o que você fez? Vou fazer um xizinho aqui no nome do Lucas. Ai, ai, ai. Nota de participação. Faz isso não, prof. Pelo amor de Deus. Ah, já fiz. Eduarda, o que você fez? Peraí, prof. Peraí. O que a autora quis dizer? Que felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar, amarrada no nosso pescoço, que às vezes... Eu coloquei, né? Eu coloquei, né? De corpo, pronto. Pode falar, Gustavo. Todo mundo corre atrás da felicidade. Tem que correr atrás da felicidade. Isso mesmo. Vai lá, Eduarda. Que a professora... Eu coloquei que a gente tem que seguir em frente para buscar a felicidade. Isso. Que a cenoura está servindo ali de quê? De impulso, né? A gente não pode desistir até alcançar nossos sonhos. Como é que é, Guilherme? A gente não pode desistir. Tem que persistir até chegar nos nossos sonhos. Na felicidade. Que ali é uma busca da felicidade. Que nós não podemos desistir. Isso mesmo. O que mais? Então, ó. Confiram ali. Muito bem. Então, a autora, né? Sem cessar a felicidade, né? Ela busca constantemente a felicidade. Ela quer dizer para nós buscarmos. Como o Guilherme falou, o Gustavo e a Eduarda, que a gente precisa ir atrás, né? Daquilo que a gente quer, né? Foi o Gustavo... O Guilherme que falou, né? Que a gente tem que buscar sempre a felicidade e nunca desistir. É isso? É como se a gente estivesse tentando aí, né? A busca, como se fosse difícil aí essa felicidade. Muito bem. Aí, na número dois, vocês tinham que assinalar ali, ó. Uma alternativa que apresenta o verbo na voz passiva. A voz passiva, o que que é? É o sujeito paciente, né? É aquele sujeito que sofre ação, né? Ele não faz. Ele sofre ação. Qual é a alternativa que vocês fizeram? Que vocês assinalaram? A letra A, B, C ou D? Ou E, né? Tem a alternativa aí. Qual delas? A C. A letra C. Pode ler, Guilherme. Não, não preguei pra... Pode ler aí a letra C. Vai lá, Guilherme. Pera aí. Um xizinho aqui do nome do... Eu leio, eu leio, eu leio. Vai, Gustavo. Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Isso mesmo. Então, ali vocês têm, ó. O verbo aqui, ó. Uma locução verbal, ó. Foi desprezado, né? O verbo, locução verbal. Verbo auxiliar e o verbo fixo, né? O verbo fixo aí está no particípio. E depois vocês tinham a número 3, lá na outra página. Vocês tinham que localizar aí a voz ativa e voz passiva, através das iniciais aí, né? VIA e VIP. VIA, voz ativa, e VIP, voz passiva. Primeira frase. Qualquer pessoa pode comprovar esses dados. Voz ativa ou voz passiva? Voz ativa. Voz ativa, muito bem. Depois a B. O que vocês colocaram? Botei passiva? Voz passiva, muito bem. A letra C. A letra C. Isso daí é ativa, não é? Não. É ativa. Todos receberam rapidamente. Prof. Oi, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Desculpa por chegar atrasado. É que eu vi a tua mensagem. Eu vi a reunião. Eu, tipo, buguei, assim. Parece que eu não tinha... Eu buguei. Ó, estamos na correção da página 21, tá, Guilherme? Tá, Luiz? É, Guilherme? É, Luiz Felipe, na página do CA, página 21. Tá bom? Eu não preciso provar pra ninguém que seja verdade ou não. Vamos lá. Tá, Gustavo? Ó, vamos lá. Galerinha aqui, focando na aula. Então, letra C ficou voz ativa. Muito bem. É passiva. Passiva. Ali nós temos uma locução verbal, né? Muito bem. A letra... A letra E. Ouvir a notícia pelo rádio. Voz ativa ou voz passiva? Passiva. Voz ativa. Ali o sujeito está fazendo ação. Voz ativa. Eu ouvi, né? Eu ouvi. O sujeito está fazendo ação. A intuição guiava seus gestos. Ativa ou passiva? Ativa. Ativa. O sujeito está fazendo ação. E a G, assistiram ao filme daquele fantástico diretor? Ativa. Ativa, sim. O sujeito está fazendo ação. E a letra H. Muitas notícias foram reveladas pelo repórter. Ativa ou passiva? Oi? Que tipo que é? Eu acho que é passiva. Passiva. Ali nós temos uma locução verbal. Né? Ó. Foram reveladas, né? Muito bem. Depois na J. Na I. Revelaram muitas notícias falsas. Ativa ou passiva? Voz ativa. Muito bem. E a letra J. Os restos mortais foram encontrados pelos pesquisadores na caverna daquela floresta. Voz passiva. Voz passiva. Voz passiva. Muito bem. E a letra K. Muitas pessoas revelam curiosidade em relação a esse assunto. Ativa ou passiva? O que que é? Ativa. Ativa. O sujeito está fazendo aí a ação, né? E a letra L. Muitas pessoas serão enganadas por falsas notícias. Passiva. Passiva. Ali nós temos também a locução. A letra M. Ativa. A letra M. Juca busca a felicidade, né? Ativa. E a N? Passiva. A N. João fez um poema sobre a felicidade. É ativa. Isso é ativa. E o sujeito aí está fazendo a ação, né? Quando o sujeito faz a ação, ó, quando ele pratica a ação, ele é a voz ativa. Quando ele sofre a ação, é a voz passiva, né? Então, a letra N aí é voz ativa. E a última? Manuel foi convidado para a cerimônia por seu melhor amigo. Voz ativa ou passiva? Passiva. Passiva. Nós temos a locução ali, ó. E o Manuel está recebendo a ação. Ele não está fazendo, né? Então, é voz passiva. Confirem aí, ó. Então, depois vocês têm a número 4, ok? Na número 4, diz o seguinte. Olha lá. Na número 4, vocês têm ali, ó. Passe a voz passiva. Passe a voz passiva as frases. Passe para a voz passiva as frases e a voz ativa a seguir. Então, vocês têm as frases até a letra N lá da página 22. Certo? Então, vocês têm ali a primeira frase para vocês fazerem, que é... Olha lá. Na primeira frase diz, todos podem comprovar os seus dados. Como é que ficaria essa frase? O que vocês colocaram? Como é que ficou essa frase aí? Na voz ativa. Todos podemos comprovar esses dados? Não, eu vou mudar aí. Eu vou alterar. Eu coloquei esses dados podem ser comprovados por todos. Isso. Vocês vão passar, ó. Da voz passe para a voz passiva. Então, eu vou tirar o sujeito e vou colocar lá para o final da frase. Qual é o sujeito aí da frase? Todos, ó. Então, ele vai lá para o final da frase. Então, ficou assim, ó. Esses dados podem ser comprovados por todos. Depois, vocês têm a letra B. O advogado apresentou as evidências. Como é que ficou? Qual é o sujeito, gente? Para ele ir para o final da frase. Advogado. Advogado. Então, eu vou colocar o quê? Como é que fica, então? Se o advogado apresentou na voz ativa, na voz passiva, então ele vai ficar como? Foram apresentados, então. As evidências foram apresentadas por quem? Pelo advogado. Pelo advogado. Isso. Então, ó. As evidências foram apresentadas pelo advogado. Então, eu vou trocar aí onde é o sujeito e vou colocar para o final da frase para que ele receba a ação. E a letra C. O advogado apresentava as evidências. Como é que ficou? Ali só há uma troca de verbos. Advogado. O advogado vai para o final. Isso. Como é que ficou, então? As evidências... Foram apresentadas pelo advogado. Pelo advogado. Não, eu vou mudar o verbo. Eram apresentadas... As evidências foram apresentadas pelo advogado. Isso. As evidências eram apresentadas pelo advogado. Aí houve só a mudança do verbo. Depois, a letra D. Os atletas conquistarão muitas vitórias. Como é que ficaria? Muitas vitórias... Muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Serão conquistadas. Aqui eu tenho o verbo no futuro. Então, eu também tenho que fazer a locução verbal no futuro. Muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Isso. Então, eu também tenho que colocar aí a concordância do verbo lá. A locução verbal no futuro. A letra E. Os alunos resolviam todos os exercícios mais difíceis. Como é que ficou? Vou colocar o sujeito lá para o final da frase. Como é que fica? Os exercícios mais difíceis. Qual a locução verbal ali que eu coloco? Eram. Eram o quê? Resolvidos pelos alunos. Isso. Depois, a letra F. Os professores apresentaram os melhores temas aos alunos. Como é que ficou? Os melhores... Vou colocar o sujeito para trás. O sujeito é os professores. Então, eu vou inverter essa frase. Então, eu vou colocar aqui o complemento na frente. Os melhores temas aos alunos... Os melhores temas foram o quê? Apresentados. Apresentados a quem? Aos alunos. Por quem? Pelos professores. Pelos professores. Pelos professores. Isso mesmo. Então, os melhores temas foram apresentados aos alunos pelos professores. Aí, a letra G. Os moradores ouvirão os disparos de canhões. Como é que ficou? Os disparos de canhões serão ouvidos pelos moradores. Muito bem, Eduarda. A letra G. Os professores exigiram a presença dos alunos. Como é que ficou? A presença dos alunos foi exigida pelos professores. Muito bem. E a letra I. Opa, ali já apareceu. A letra I. Como é que ficou? Aquelas mulheres da vila contavam histórias muito interessantes. Como que ficou essa? Muitas histórias. Ah, histórias, né? Não tem muito ali, desculpa. Como é que ficaria essa? Muitas histórias. Histórias muito interessantes eram contadas pelas mulheres da vila? Isto. Histórias muito interessantes eram contadas por aquelas mulheres da vila. Muito bem, Micael. E a letra J. Os habitantes da floresta protegeram todos os segredos dos patriarcas. Como é que ficou? Todos os segredos dos patriarcas. Qual é a locução verbal que eu coloco ali? Foram protegidos, né? Pelos habitantes da floresta. Aqui eu tenho o verbo no passado, então a locução também tem que ter uma ideia do passado. Verbo aqui no participio, né? E na outra página. Galerinha, estão conseguindo fazer aí a correção? Sim. Sim? Sim. Depois, vocês têm lá na página 21, olha lá. A letra K. Posso subir? Pode, né? Passar para outra página. Vocês têm ali, olha. Os habitantes da floresta protegiam todos os segredos dos patriarcas. Como é que ficaram? Como é que ficou? Todos os segredos dos patriarcas eram protegidos? Os habitantes da floresta. Isso. A letra L. Os habitantes da floresta protegeriam todos os segredos dos patriarcas. Como é que ficou? Todos. Vou iniciar novamente. Todos os segredos dos patriarcas seriam protegidos. Percebam que ali houve só a troca de quê? Dos verbos auxiliares, né? E a letra M. Os soldados cumpriram, cumpririam, desculpa, quase todas as exigências dos prisioneiros. Como é que ficou? Como que ficou, gente? Quase todas as exigências dos prisioneiros. Eram cumpridas? Seriam, né? Seriam cumpridas. Por quem? Pelos soldados. Pelos soldados. Isto. Muito bem. E a letra N. Aqueles alunos surpreenderam os professores. Como é que ficou? Os professores se surpreenderam com aqueles alunos. Os professores... Está no futuro. Vou colocar um verbo aí no futuro. Se surpreenderão. Não, eu vou colocar a locução verbal aí junto. Serão surpreendidos... Pelos... Por aqueles alunos. Por aqueles alunos. Desculpa ali. Tem aqueles, né? Para completar a frase. Está certo. Os professores serão surpreendidos. Os verbos aqui, a locução verbal. No verbo auxiliar, eu tenho que colocar com a ideia do futuro, né? Que o verbo fixo ali está no futuro. Aí, a número cinco. Vocês têm que passar a voz ativa. Passe a voz ativa. As frases da voz passiva. Então, o que vocês têm que fazer ali? Continuar a fazer a mesma informação aí, né? Continuar aí com a mesma informação e inversão aí das ações dos verbos, né? A cidadezinha era habitada por cidadãos muito incomuns. Como é que ficou? A voz continua passiva. Cidadãos muito incomuns habitavam aquela cidadezinha. Isso. Cidadãos muito incomuns habitavam a cidadezinha. Percebam que aqui, ó, nós temos uma locução verbal. E nós vamos colocar agora, ó, o verbo. Habitavam. Então, eu vou escrever um só porque ele vai receber, o sujeito está aqui, ó. Ele vai fazer a ação. No caso, o sujeito vai fazer a ação. Ele está recebendo e agora ele vai fazer a ação. Na letra B, os professores serão homenageados pelos alunos. Como é que ficou na voz ativa? Os alunos homenagearam os professores. Isso, ó, só colocar o verbo. O verbo aqui está no futuro, então eu tenho que também fazer o verbo fixo no futuro, né? Tem que conjugar ele, a ideia do futuro. Depois a letra C. Muitos erros ainda seriam cometidos pelos participantes do curso durante o aprendizado. Como é que ficou? Vou tirar aqui, ó, onde está a locução verbal. A ideia da voz passiva. E vou colocar na voz ativa. Como é que ficou? Durante, vamos lá. Durante. Vamos, gente. Durante. Durante o aprendizado. Os participantes, o curso. Como é que ficou? Qual o verbo que eu coloco ali? Durante. Essa daí eu não achei. Durante o aprendizado. Durante o curso. O aprendizado dos participantes. Como é que ficaria ali? Ainda cometeriam muitos erros. Durante o aprendizado. Daí eu vou colocar uma vírgula. Porque aqui eu estou separando. O posto aí do sujeito. O sujeito, né? Durante o aprendizado. Os participantes do curso ainda cometeriam muitos erros. Eu vou tirar aqui a locução verbal. O auxiliar. E vou deixar só o fixo. Porém, eu tenho que permanecer o mesmo tempo verbal do verbo fixo que é cometido. A outra, letra D. A verdade foi revelada a todos pelos astronautas. Como é que ficou? Os astronautas revelaram a verdade a todos. 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 Os astronautas revelaram a verdade a todos.